Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Luca E no vídeo de hoje nós estamos aqui pra dizer pra vocês Valeu pelos meus 27 inscritos Porque vocês tão me ajudando muito Então galera, quem gostar aí, deixa seu like Seu favorito, pra quem não tá vendo Olha só, eu tô no celular Num novo celular meu aqui, né? Olha Esse aqui Já tá com a capinha, né? Porque eu sou foda Então galera, eu ganhei um cordãozinho de Minecraft PCA no Minecraft dinossauro E eu consegui meu Xbox de volta Olha só Então eu vou gravar Bom galera, esse foi o vídeo só pra agradecer os 27 inscritos Valeu, falou! Tchau! Tchau!